Música Vamos aí É Leozinho vs Gois Segunda fase da BDA E é isso aí mano, quem quer batalha boa grita SANGUE SANGUE Beat do Tito Tito Beat Salve Tico Oh 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 A caixa ficou da hora organização É isso daí, pena que a gente não mexe no nível desse MC Se não ia consertar, vim pra fazer isso aqui E cê vai ver agora, vou te ensinar a fazer um free MC completo que também Sabe atacar, sabe responder E também sabe fazer isso Cê vai ver que cê é freestyle sou eu que vou te ensinar Te ensino que é guima e também o compromisso E mano, se você não sabe o problema é seu Que nem na passada para o leãozinho cê perdeu E não comete mesmo erro dessa vez rapaz Não vem falar que é o Lotto que produz racionais Demorou? Que cê fez meio errado E cê quer falar que você é bom meu chegado E eu vi que esse cara é moleque E o Lotto produz racionais Ouça o conhecimento sobre o rap Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Semana passada Semana passada o Góis perdeu Acho que você esqueceu a sua mente no museu Otário, você não elabora É freestyle, improviso Então pensa no agora Otário, então cê vai ver que eu causo fim Só que hoje o Góis espanca o Léuzin É foda tio Tu fala de louco na sessão Eu loto a minha mente de informação Aê, você que escuta os cara Cê vai tentar fazer freestyle Só que aqui nem é que para Aê parceiro Eu falo que fica sem graça Cê tá defendendo os cara do da massa Aê parceiro Vou falar Isso é lei Quem nasceu pra ser o outro Nunca vai ser com a LJ Aê família, votação Barulho pra quem gostou das rimas do Léuzinho Barulho pras rimas do Góis Barulho pras rimas do Góis Góis levou, Góis recomeça Sape o beat Tito Aê, aê Demorou, deixa que eu começo Cê tá ligado mano Eu acelero Mas eu não tropeço É isso mesmo tio Na dicção Não vou falar que sua ideia é ficção Só que eu vou trazer a construção Só que cê também não vai entender essa interlocução E cê ainda vem falar de nível Cê tá se achando um Hulk Só que cê não é incrível Então, melhor você parar com os trocadilhos Na moral moleque, volta pro sucrilho Porque na rima aqui cê só dá milho Cê vai vendo um moleque que aqui Eu te esmerindo Porque cê tá mandando mal Cê pode até tentar Só que cê manda mal no instrumental É isso mesmo porque cê é um boçal Cê fala muita merda e na rima cê não é leal Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Demorou Não é seu grilho não Cê quer tirar o leozinho É nescau Cê viveu nescau E o bigode ficou assim Firmeza Vim causar o seu fim Desculpa irmão Cê não vai ganhar do leozinho Qual que foi o loto é bom Ele não é horror Qual que foi Eu ainda nem tenho um produtor Se eu tivesse Eu ficaria muito feliz Sabe porque Que no bagulho eu obtenho Agora eu vou ter que te chamar de infeliz Porque na vida eu aprendi a merecer aquilo que eu tenho Ópura Vai se ferrar Cê desmerece demais no topo, cê não vai chegar É foda moleque que gagueja Não pode ver um mano no topo que cê morre de inveja Pra esses caras eu não falo nada, pode pá Derrubando ele não é lá que cê vai chegar Ô louco Terceiro, 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 terceiro É isso aí família, cês concordam com o terceiro rapaziada? É isso, tira e poupar Leuzinho na voz Ei, vamo animar a família, cê maldade de todo mundo Eu não deixei no museu não irmão Agora cê vai ver de qualquer função Não é que eu deixei no museu, é porque cê é cabaço Deixa a trajetória estrada a cada lugar que eu passo Seu freestyle não é propício Vai ver que ganhar de você hoje não é difícil Cê tá louco, vai pro hospício Cê fala de topo, hoje cê vai conhecer o precipício Tudo bem legal, falou de precipício Antes tinha falado do leal E tudo bem, rimando ele é demente Sinta tanto, os caras te perdem primeiramente Aí otário, eu vou falar que aqui você nunca vai pro céu Cê tá ligado tio, eu ia até falar do hotel Porque cê tá ligado mano, cê escuta os caras lá do Hilton Sua visão lá no alto é tipo o comandante Hamilton Ei, ei, fala do leal que eu falo do high-low Você tá devagar, chama o Freud e vai dar um rolê de Jaguar O som cê não conhece, referência é pesada Eu mando mil punch e você não entende nada Cê quer mandar referência só que não é o Jonga Pela cara cê é só mais um songabonga Otário, cê não vai mandar aqui Cê tá ligado que cê nunca representa o MC Eu sou tipo o Jonga assim e você se acostuma Fiz tanta referência que hoje eu vi nenhuma Eu sou o Leozinho, eu não sou fagoso mas se inspiram em mim Essa é sua opinião rapaz, opinião é o Kungu Então cê tá dando demais Então eu vou falar que cê não é essa gás É referência só que no freestyle cê não foi esse gás Ô louco, barulho pra batalha Aê família, barulho pra quem gostou das imas do Leozinho Ô louco, barulho pra cima do Góis Ô louco, leozinho pra cima da fase